Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay. Estamos aqui mais uma vez com o suor de arte online Integral Factor. E dessa vez, nós vamos estar fazendo o evento da Flaming Tower. Então, já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho pra poder ativar as notificações pra você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom galera, estamos aí com o evento Tower Quest Flaming Tower. Eu deixei passar todos os dias, pra todos os andares serem liberados de uma vez só. E aí, eu vim fazer o vídeo, beleza? Por isso que vocês viram aí a demora de eu estar trazendo o vídeo desse evento. Então, vamos falar aqui com o NPC. Já estou aqui em Black Iron Palace. E vamos enfrentar todos os níveis. Nível 1, level 15, vai ser super de boa. É, eu acho que, se eu não me engano aqui, dá pra gente ganhar umas 200 ou 500 Arcanagen, eu não lembro. É um evento interessante que vai acabar nessa madrugada aí do dia 29 pro dia 30, né? Que é a quarta-feira, beleza? Onde vai chegar uma nova atualização para o jogo. Então, vamos lá. Vamos enfrentar aqui os lobinhos. Super de boa, não precisa nem... Você está num level legal aí, você nem vai passar sufoco aqui. O sufoco mesmo vai vir nos levels mais altos. Vou pegar esse aqui que está mais afastado. Beleza. Toma. E... Vou pegar o último. Foi. Super de boa. Já vamos ir direto já para o segundo andar da torre. Vamos ver que tipo de mobs vão estar lá esperando pela gente. Quest Clear. 25 Arcanagens. Beleza, vamos embora. Segundo andar, nível 15 também vai ser de boa. Nesse evento aqui, ele não deixa você formar party. Ele não deixa você ir com assisting character. Como vocês viram ali. Você vai solo com a sua Koharu. Então, se você está perto desses levels aqui. No level 20, no level 25. Equipa bem a sua Koharu para você vir fazer. E ganhar pelo menos aí 100 Arcanagem. Sem muita dor de cabeça. Agora, se você já está em level alto. Passou do level 70. Isso daqui não vai ser desafio nenhum para você. Olha, já cheguei tomando dano. Caraca, erro de conexão é pouco. Cheguei aqui já apanhando. Beleza. Olha a quantidade de vaquinha que tem aqui. E a vaquinha tankou. Outra coisa que é interessante aqui. Desse evento. É você fazer um set. Com skills de fogo. Coisa que eu acabei não fazendo. Por quê? Porque aqui. Todos os inimigos. Eles têm resistência. A todos os outros elementos. Então, eu ficar aqui usando as minhas skills de água. De vento. Não vai dar muito certo. Somente as skills de fogo. Beleza. Eu poderia até mesmo ter feito um setzinho. Para poder estar enfrentando. Mas eu não achei que fosse necessário. Por conta da facilidade do evento. E até mesmo para dar um desafio aí para a gente. Porque esse evento aqui. É Arcanagem de graça praticamente. Você vem para cá para ganhar Arcanagem. Coisa que o jogo não dá. Com muita facilidade. Você ganha aqui. Nesse evento. E é uma coisa boa para a gente. Então, vamos lá. Está carregando. Beleza. Vamos embora. Está aí então, galera. Fiz um pequeno corte aqui. Porque demorou um pouquinho para carregar. Como eu estava falando. A questão do elemento. Você pode até mesmo usar. Skills sem elemento. Que não tem elemento nenhum. Só tem o elemento da Weapon. Ou ataque básico mesmo. Como vocês estão vendo. Eu estou me virando muito bem. Só no meu ataque básico. Se eu tiver uma skill aqui. Sem elemento aí. Em área. Pega de boa. Arrebenta. E você passa. O andar super tranquilo aqui. Mais um andar concluído. Quest clear. Mais 50 Arcanagem. Boa. Isso aqui é muito bom para quem está querendo Arcanagem. Querendo juntar. Vamos aí para o quarto andar. Se eu não me engano são 10 andares. A gente só tem que sobreviver. Derrotar todo mundo. E... Está de boa. Beleza. Arrebenta aqui o soldadinho. Cobalt Soldier. O legal aqui dessa torre. É que é só o andar. É só uma sala. Não precisa ficar... Saindo. Indo para um monte de lugar. O mapa não é grande. Vem aqui. Faz de boa. Dá para você combar. Legal também. Manter ali a sua taxa de hit alta. Esse tipo de evento aqui. Da Tower Quest. Foi um dos primeiros eventos. Que chegaram. Aqui no jogo. Só que não veio como Flaming Tower. Se eu não me engano. Veio como Wind Tower. Foi até mesmo um dos primeiros vídeos. De Integral Factor. Que eu fiz aqui para o canal. Foi falando sobre o evento. Da torre. Foi esse evento de torre aqui. Com a temática aí. Da fraqueza do vento. Beleza. Vamos lá. Mais um andarzinho aí. Para a gente estar completando. Beleza. Galera. Vamos lá. Uta. Já cheguei. Já como? Já cheguei sendo bem recebido. Tem um Sub-Boys ali. Esse daqui não é o chefe da torre. Beleza. Tem um outro chefe. Esse daqui é um Sub-Boys. Uma habilidade já foi mais da metade da vida dele. Para vocês virem. Vocês viram como ele tampou. O ataque da minha skill do Eugeo. Ele tampou lindamente. Recebeu menos de mil de dano. Então no chefe final. Não pode vacilar. Quem tem aquela Burst skill do Kirito lá. A Black Pioneer. Cara. Aqui nesse evento. Deita e rola. Porque ela é forte. É do elemento de fogo. Então. O cara vai vir aqui. Vai deitar e rolar. Nesse evento. Beleza. Mais um andar. Opa. Fussy Crab. Uma pena que eu não posso usar as minhas skills diárias. Porque eles vão resistir a tudo. Olha a quantidade de caranguejinho que tem aqui. Queria chamar a atenção de todo mundo logo para vir aqui atrás de mim. Porque aí eu já faço bagunça com as skills de uma vez só. Mesmo sabendo que a maioria não vai dar dano. Toma. O interessante é que com essa skill do Kirito com o Eldio. Todas as vezes que eu uso. Os inimigos eles ficam com vulnerabilidade de elemento Dark. Então eu acabo acrescentando. Eu acabo removendo uma das resistências. Elementais deles. Interessante né. Se eu poder usar aqui. Dentro dessa torre. Tanto que o iconezinho apareceu ali. Deles. Da fraqueza. A elemento trevas. E bugou tudo. Dois mil anos depois. Beleza galera. Estou aqui de volta. Eu tive um probleminha com a minha internet. Bem na hora da gravação cara. Isso só acontece na hora de gravação. Então vamos lá. Vamos ver se agora a gente vai conseguir ir para o sétimo andar da Flaming Tower. Show. Cheguei aqui recebendo os carinhos aqui dos amigos né. Caraca a quantidade de bichos. Toma. Já foi uma pancadona do meu Switch já de uma vez só. Queria chamar a atenção de todo mundo né. Ia ser legal se eu conseguisse. Pronto. Carreguei o Switch. Pelo menos a maior parte aqui né. Aqui vem cá. Vem todo mundo. Vem 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 vem. Vem amiguinho. Vem. Aqui ó. Agora chama todo mundo aqui ó. Reúne. Ó. Olha só você apontando esse esquilo para o lado errado hein. Ninguém viu. Vem 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 vem. Ó amigão. Fica aqui pertinho. Ah. Vamos lá. Vamos bater. Boa. Boa parte deles não resistiu ao... Ao ataque ali. 10 hits do vento. Toma. Acho que o problema maior vai ser mesmo no boss. Quando eu chegar lá no chefe. E for utilizar as skills. Ele com certeza vai tancar mais do que esses mobs aqui. Que eu tive uma preocupação toda para poder utilizar as skills de um jeito aqui. Mas seria melhor ter partido para cima. Beleza. Mais cinquentinha aí. Oitavo andar da Flaming Tower. Como vocês estão vendo. É um evento super tranquilo. Eu estou no oitavo andar. E... Está no nível 35 ainda. Então... É super de boa. Ó. Bati em quase todo mundo aqui. Toma. Não venha abusar não. Abri a... Abri a resistência deles ó. Aí. Como vocês puderam ver. Não apareceu ali. Que eles... Eles... São resistentes né. Depois que eu usei... A skill ali primeiro. Para depois usar o switch. Não apareceu ali aquela... A mensagenzinha do... Do resist. Que nem vai aparecer aqui ó. Ó. Aqui aparece. Aparece o resist verdinho. Se eu usasse aqui. Por conta dessa sede de água. O resiste ia aparecer azul. Né. Aparece conforme o elemento. Mas de boa. Ó. Passei mais um andar. Questão de segundos. Eu acho que eu demorei mais para poder... Reconectar. Do que para poder vencer aqui... Os andares da torre completos. Nível 40. Nono andar. Mais 50 Arcanagem. Vambora. Tá aí. Beleza. Chegamos. Olha ó. Rust Golems. Qual é? Vocês podem se reunir? Ou não? Aí. Nenhum deles aguentou. Ó. Vem para perto de mim não. Galera. Como vocês podem ver ó. Mais uma vez eu vou estar falando isso. Porque. É super de boa cara. O evento é super de boa. Mesmo eu batendo. Contra. A resistência. Né. Batendo aí. De cara com a resistência deles. Eles estão caindo bem fácil. O evento está no nível 40. Acho que agora que deve complicar um pouquinho. Né. Deve ir sei lá. 50. Ou 60. Por conta do chefe. Que é o chefe. Ó. 45. Nem. Nem 50 é. E ganha mais 100 Arcanagem. Olha só que delícia. Vambora. E. Como eu estou falando para vocês. É super tranquilo. Mesmo eu batendo com a resistência. É claro que eu estou. No nível 91. Eu tenho. Mais de. De 1k de ataque. É. É. Isso aí. Para mim. Né. Está sendo. Está sendo. Uma mão na roda. Eu só estou ganhando Arcanagem aqui. Para vocês. Que não tem esses valores. Aí. Para quem tem mais. É claro. Vai ser mais tranquilo ainda. Mas para quem tem menos. Eu acredito que se você tiver level 70. Não deva ser tão difícil assim. Aqui ó. Os chefes da torre. Vou até bater ó. Bater em um. Chamar atenção. Bater no outro. Toma. 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 Carregou o switch. Beleza. Agora eu vou esperar carregar o SP. Carregou o SP ó. Tirei a resistência. Toma. Ah. Agora apareceu sim. Aqui ó. Aqui no chefe apareceu. Vocês puderam ver. Eles não caíram tão facilmente assim não. Mas ali a resistência estava. Caraca. A resistência estava zoada. Nossa. Três hits carregando o switch. Ah. O problema é que o outro estava lá embaixo. Eita. Toma. Se bobear. Se eu estivesse usando. Aquela skill. Né. A skill do Kirito. A Black Pioneer. Eu passava com um hit aqui. Sem usar burst. Usando burst era garantido. Agora sem usar burst. Eu acredito que com um hit. Eu passava. E galera. Bom. Como vocês puderam ver. Todos os níveis da torre foram. Todos os andares da torre foram concluídos. Mostrar aqui para vocês. Eu estou com 440 Arcanagem. No momento. Está aqui ó. Os meus presentes ó. Quest reward. Beleza. Todas são quest reward. Eu fiz questão aqui de. Limpar minha caixa de presentes. Vamos coletar tudo. Beleza. Agora a gente vai abrir aqui. E ó. 940. São exatamente. 500 Arcanagem. De graça. Nesse evento. Beleza. Galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa aí. Pelo escorte. Mas eu tive que fazer. Porque algumas vezes. Aqui a minha internet caiu. Outras vezes. O jogo demorou muito. Para carregar. E para não ficar. Uma lacuna de espaço vazio. Sem falar nada. Eu acho melhor. Fazer o cortezinho. Que fica mais dinâmico. Para vocês assistirem. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueçam de clicar no curtir. Compartilhe esse vídeo. Nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito. Aqui no canal. Eu te convido. A descer a tela. E clicar no botão. Inscrever-se. Clica também no sininho. Para poder ativar as notificações. Para você poder ser avisado. De quando postar um vídeo novo. Aqui no canal. Se você está procurando. Jogadores de Sword Art Online. Integral Factor. Brasileiros. Dá uma ida. No nosso Discord. O link está aqui. Na descrição. Na descrição. Também vai ter o link. Se caso você quiser. Ajudar o canal. Financeiramente. Beleza. Bom. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem. Assistido esse vídeo. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.